Agora nós abrimos espaço para a sua reclamação. Moradores do bairro Santo Antônio, em Birigui, estão incomodados com a falta de manutenção de um centro de lazer. O abandono já se arrasta há 10 anos e agora eles vivem um jogo de empurra. A população espera uma atitude da prefeitura, que por sua vez diz que os moradores é que se comprometeram a cuidar do local. Vamos acompanhar a matéria. Põe no ar. O balanço enferrujado mostra que as crianças não podem mais brincar no parquinho. A quadra poliesportiva também está com a estrutura comprometida. A situação de abandono tomou conta do centro de lazer do bairro Santo Antônio, em Birigui, próximo a Aracatuba. O local está inutilizável há mais de 10 anos. Crianças menores querem brincar no parquinho. Não tem parquinho para as crianças. As famílias, às vezes, no final de semana, querem sentar num sábado, num domingo, mas não pode. O espaço foi construído na década de 90 e, de acordo com os moradores, foi esquecido pelo poder público anos depois. Além de ser alvo de vandalismo, muita gente joga lixo no local. A gente já pensou até em pôr fogo nisso aqui, para ver se eles tomam atitude. Porque do jeito que está, não pode ficar. Eu acho que está muito... Isso é até um desacato para os moradores do bairro, para quem quer bem no bairro, para quem gosta de morar aqui. A prefeitura informou que, em março deste ano, um trabalho de recuperação aqui no centro foi iniciado. E que os moradores do bairro Santo Antônio se comprometeram a dar continuidade nesse trabalho. Só que, como vocês podem ver, parece que até o momento nada foi feito. Não existe sinal de reforma, muito menos de recuperação aqui no local. Como que a comunidade vai arrumar uma coisa que é direito do poder público fazer isso? Vamos aguardar, né? A boa vontade dos políticos daqui de Birigui. É, o povo tem que contar com a boa vontade política que não está existindo muito lá em Birigui, né? Você vê a desculpinha que a prefeitura deu para Michele Bacelar? Que os responsáveis por isso seriam os moradores e não a prefeitura. Mas o local é público. Quem tem que cuidar é a prefeitura. Nós fomos atrás de respostas do poder público de Birigui. A Secretaria de Esportes informou que vai averiguar a situação do centro e checar o que precisa ser feito no local. Mas, espera lá, 10 anos não conseguiram checar até agora? A população reclama, não é de hoje. E eles dizem que ainda vão até o local verificar o que está acontecendo. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. O que acontece com a prefeitura que não consegue dar um posicionamento e não consegue dar uma resposta assertiva? O povo continua esperando e a gente continua cobrando, porque esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do SBT Interior.